Então agora a gente vai começar um tour aqui no Minso Castelo Ali você pode pegar os guias, aí você vem aqui, escuta, escolha o idioma que você quer e começa a visita A entrada do cartel Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?